A Tibaia TV, fazemos tudo por você. Sextou e você já sabe o que vai fazer no seu final de semana? Ainda não? Então dá uma olhadinha na agenda cultural que a Tibaia TV preparou pra você. E no dia 15 e 22 de junho, acontece a oficina de Mangá, onde os participantes deverão comparecer na base da Estação SESI de Cultura com RG, CPF ou a carteirinha da Estação SESI. E a idade mínima para participar é de 10 anos de idade. E no dia 16 de junho, no Centro de Convenções, os corais Som do Caminho e Coral Infantil Inter Music apresentam o espetáculo no escurinho do cinema, tem TV em cartaz. E aí, gostou? Então programe-se e não fique de fora!